Juntos podemos acabar com o mosquito da dengue, que também transmite a chikungunya, zika e outras doenças. Mantenha as caixas d'água sempre fechadas. Guarde as garrafas e recipientes sempre para baixo. Não deixe itens que possam acumular água no quintal. Coloque areia nos pratos de suas plantas. Tire a água e guarde pneus em lugares fechados ou leve a um ponto de coleta. Proteja a sua família e ajude a combater o mosquito. É a Prefeitura de Barra do Garças e você, juntos para acabar com a dengue. Mantenha as caixas d'água.